Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, vim explicar o que é o Enad, gente. Então vamos lá, rola a vinheta. Bom, o meu Enad eu fiz no dia 24 de novembro de 2019, no passado agora. E o Enad, gente, é uma prova para avaliar o desempenho do aluno e, consequentemente, o desempenho da faculdade. Então vamos lá, como que funciona o Enad? O Enad, ele é uma prova muito parecida ao Enem na questão de formalidades, assim. Então você precisa levar um documento que seja RG, que não tenha mais de 10 anos de uso, ou seja, que não esteja vencido. Você tem que levar a caneta de tubo transparente e tinta preta. Quando você chega, você tem que guardar o celular num plastiquinho lá que eles dão e colocar debaixo da carteira. Se caso tocar, você está desclassificado da prova, você não pode mais fazer a prova. E aí, meus amigos, lascou, entendeu? Aí eu coloquei o meu celular no pacotinho e depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que de repente eu não deixei meu celular ligado? Eu fiquei com medo a prova toda do meu celular de repente tocar. Paranoia, né, gente? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu falei algumas definições sobre o Enad, que na verdade tem um site que eu vou deixar aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o Enad, que é basicamente tudo que eu iria falar para vocês. Então, o que significa ciclo Enad? Enad significa Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Então, o que isso significa? A prova, ela foi feita para avaliar o desempenho dos estudantes, como já foi lido na ciclo. Se você não fizer a prova, você não pode fazer a sua colação de grau, ou seja, você não pode se formar. Essa prova do Enad, ela acontece a cada três anos e não são com todos os cursos, tá? Mesmo que você, geralmente os alunos fazem no último ano de faculdade. Ano passado foi o meu último ano, então eu tive que fazer. E detalhe, mesmo os alunos que tinham trancado a matrícula tiveram que comparecer na Enad para fazer a prova. Eu lembro que até uma amiga minha falou assim para mim, Nossa, Nina, aquela linda é fulana? Eu falei, não. Porque a fulana trancou a faculdade ano passado. E era fulana. Porque esses alunos que estão com a matrícula trancada também precisam fazer o Enad. As provas do Enad, elas são baseadas no seu curso. Então, elas têm algumas questões gerais. Eu não lembro exatamente quantas questões são. Se vocês colocarem simulado do Enad, provavelmente vai aparecer as provas. Inclusive, no site da Inep, já tem disponível a prova que a gente fez agora em novembro com o gabarito. Então, começam com as questões gerais. Daí tem questões gerais dissertativas e de múltipla escolha. E depois começam a vir questões voltadas só para o seu curso, tá? Aí são questões que você aprendeu durante a faculdade. Questões de Cinesiologia Biomecânica, de Anatomia, de Desenvolvimento Motor. Deixa eu ver o que mais caiu no meu. Nossa, é questões futsal, vôlei, handebol, taranã. Então, assim, são muitas, muitas, muitas questões. A prova, se eu não me engano, tem 36 questões. Quando eu cheguei lá, a prova começou uma hora da tarde. Então, tem toda aquela burocracia de fechamento de portões. Se você fechar, você fica para fora. É um Enem, só que não é um Enem, entendeu? E a prova começou, não lembro se foi uma hora, se foi uma e meia. E a gente só podia sair com o caderno de resposta a partir das 5 horas. Então, eu tive que ficar até as 5 horas da tarde esperando para sair com o caderno. Por quê? Porque meus professores da faculdade disseram que quem saísse com o caderno de respostas iria ganhar um ponto em uma matéria. Então, o que eu fiz? Fiquei lá mofando. Mas até que eu, assim, eu não fiz a prova correndo. Então, eu fiquei, acho que uns 15, 20 minutos só esperando para sair. Aí, eu fiquei lá refletindo sobre a minha vida. E tem a galera comendo bolacha igual o Nenad, sabe? E eu não suporto aquele barulho de pacote abrindo do meu lado. Aquilo me irrita. E é uma prova cansativa, como a do Enem, gente. Tão cansativa quanto. Eu lembro que tinha questões, assim, que eu tinha que ler duas, três vezes para conseguir entender. Porque eram textos enormes, assim, sabe? Enormes mesmo. E, então, eu fiz a prova. E aí, os alunos que tirassem as melhores 10 notas lá, iam ganhar uma bolsa parcial da pós-graduação na minha faculdade. Mas até hoje, eles não deram o resultado. Acho que eles já vão, só vão dar em março. Então, assim, o Enad é uma prova séria. Todo mundo tem que fazer. Quem for convocado para fazer, precisa fazer. Porque, senão, não cola grau, não se forma. E se você não, é... Se você não, não apresentar algum motivo para você ter faltado, não apresentar algum justificativo, você só pode fazer daqui três anos. Que é quando vai acontecer a próxima prova, né? E aí, não pode cola grau. Então, você vai terminar a faculdade e vai ficar no limbo, entendeu? Porque daí não tem o que você fazer. Literalmente, não tem. Porque até para fazer uma pós-graduação, você tem que apresentar um certificado. E não tem como, gente. Vocês vão ter que esperar. Eu acho que quando vocês apresentam uma declaração, constando o que aconteceu, porque vocês estavam ausentes, você pode fazer dali um ano a prova de novo. Mas isso daí tem que confirmar direitinho, entrar lá no site para ver o que tem descrito, porque é uma burocracia muito grande. Muito, 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 muito grande. Essa nota que vocês veem do MEC sobre uma instituição, por exemplo, a instituição tem nota 5 do MEC. A nota do MEC vai de 1 a 5, tá? Essa nota, ela é baseada na estrutura, na questão profissional dos professores. Então, para uma faculdade virar centro universitário, ela tem que ter um número X de professores doutores, tá? Tudo isso conta. Então, estrutura, nível de escolaridade dos professores, essa nota do ENAD que os alunos tiram. Então, é uma prova, gente, que vocês têm que levar a sério, porque vai ser a reputação de vocês que vai estar ali, entendeu? Então, se vocês foram mal na faculdade, a reputação da faculdade fica mal também. E aí, já não vai ser legal. Então, assim, não estou dizendo para vocês passarem horas e horas e horas e horas eternamente estudando. Mas, levem a sério, porque o que tem na prova foi o que vocês estudaram durante esses últimos anos. Eu, tudo, absolutamente tudo que tinha na prova, eu estudei na faculdade. Até as ampulhetas do Galarru tinha lá, e eu lembrava da minha professora dando aula daquilo. Então, assim, prestem atenção, levem a sério, é uma coisa importante, não é brincadeira. A faculdade precisa, você precisa, porque senão você não se forma. Bom, gente, então é isso. Eu só queria fazer esse vídeo para vocês conseguirem entender um pouquinho. Se eu conseguir achar o link da prova, eu vou deixar aí embaixo para vocês darem uma olhadinha, ver como que funciona. E aí vocês podem fazer também para ver como que vocês vão. Que é uma coisa legal, assim, se vocês pararem para ver um lado positivo, eu acho que é uma coisa bem interessante de se ver, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí na descrição para mim. Se inscrevam aqui no canal, me sigam lá nas minhas redes sociais, se precisar, podem me mandar uma mensagem lá no Instagram, que eu respondo mais rápido, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.